Hã? Vai começar o jogo da copa? Ai, eu não acredito, mas o Samuel falou pra mim que só ia começar 5 horas da tarde! Samuel! Ha ha ha, isso mesmo, belezinha! Você está me dando sorte desde 1983! Ha ha! Samuel! Oi, querida! Samuel, querido, está começando o jogo da copa! Ah, não, querida, você está enganada? O jogo só vai começar às 5 horas! É claro que não, Samuel! Dá uma olhadinha lá na televisão, está começando agora! Ah, deixa eu dar uma olhada! Mas, minha nossa, não é que está começando mesmo? Ai, eu tenho que descer daqui correndo! Ai, querida, eu estou caindo! Samuel, cuidado! Segura a escada pra mim! Meu Deus, Samuel, você vai sair daí! Nossa, mas o Marcel, aquele imbecil, falou pra mim que ia começar só às 5 horas! Eu não posso perder nenhum lance! Vamos, Samuel, levanta daí, vai! Ah, me ajuda aqui! Minha coluna travou! Ah, não dá pra mim te ajudar, não! Eu estou grávida! A seleção já está entrando! Vem! Vai, será que eles já entraram em campo? Será que já entraram em campo? Ainda não, querido, ainda não! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Ah, meu amor! Eu esqueci de uma coisa! Eu vou pegar os meus óculos da sorte! Tô indo lá! Ah, Samuel, para com isso! Não, não, não! Eu não posso correr o risco, meu amor! Ai, tá bom, tá bom! Deixa eu pegar lá! Deixa eu guardar ele aqui na gaveta! Vai, vai, Brasil! Aumenta o volume aí, mulher! Por favor! Anda, Samuel! Olha lá! Eles já estão invadindo a área do adversário! Aqui, aqui, aqui! Já achei, já achei! Tá aqui, meu amor! Tá aqui! Ai, caramba! Cuidado! Droga! Eu acho que esse óculos não deu muito certo! Mas vamos lá! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Brasil! Ai, droga! Eu acho que essa copa vai ser fácil, fácil para a gente levar o título! Ai, eu tenho certeza! Olha só! O Neymar invadiu a área! Agora ele vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Vai fazer! Calma! Vai, vai, vai! Neymar! Não, não, não! Olha, querido! Ai, gol! 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 Eu acredito! Eu acredito! Brasil! Brasil! Meu amor, eu acho que hoje vai ser 10 a 0! Ai, eu acho que vai ser 12 a 0, querido! Ai, nossa! Não, acho que vai ser 10, amor! Eu também vou ser demais! Negócio de tudo exagerado! Ai, meu Deus! Ai, Samuel! O que foi, meu amor? Vai ser outro gol? Deixa eu ver aqui! Ai, Samuel! Vem aqui! Corre! O que foi? Ai, querido! Eu acho que foi a emoção do gol do Brasil! Não vai me dizer que é isso mesmo, meu amor, que eu estou pensando? Infelizmente, eu acho que não vai dar para a gente terminar de assistir o jogo! Nós vamos ter que ir para o hospital! Ah, não, 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 meu amorzinho! Vai indo lá que eu não posso perder nenhum lance! Que lindo! Mas é o nosso bebê! Ai, droga! Justamente no jogo da Copa do Mundo! Meu amor, você sabe que eu estou esperando isso, meu amor! Eu sei, mas eu não tenho culpa em nenhum nosso bebê! O jogo acabou de começar, querido! Talvez se a gente for para o hospital agora, né? Tem tempo que a gente ganha bebê e voltar! Ai, meu amor, eu não acredito! Ai, não! Acho que eu já tenho uma ideia! É, no carro, meu amor! Tem a televisãozinha lá! Eu acho que dá para a gente ir assistindo! Você não acha? Ai, acho! Acho! Vamos logo, Samuel! Vamos! Vamos! Eu vou até pular aqui! Anda, Samuel! Vamos! Sai daqui! Vem, vem, meu amor! Ai, que droga ficar sentando! Vem, 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 meu amor! É, Samuel! O que foi, meu amor? O que aconteceu com o nosso carro? Ah, com o nosso carro? Sim! Eu dei uma pintadinha nele! Você gostou, não gostou, meu amor? Mas... Ficou bem bonito? Ficou, mas amarelo, querido! É para dar sorte, sabe, meu amor? É porque a gente não pode vacilar! É o nosso carro vermelho! Vai que a Suíça ganha, né, meu amor? Ai, acelera esse carro! Vai, acelera esse carro! Tá, tudo bem! Eu estou indo! Liga a televisinha aí, meu amor! Eu quero assistir a Copa, por favor! É a coisa mais importante que está acontecendo hoje! Ai, tá doendo, Samuel! Calma! Aqui, hospital aqui! Oi! Eu falei para você que era bom a gente comprar uma casa perto do hospital, meu! Vem, meu amor! Vem, corre! Vamos, querido! Vamos! Vamos, vamos! Mas, meu amor! Cadê o pessoal daqui? Será que eles estão assistindo o jogo da Copa? Tá ouvindo um barulho? Tô ouvindo! Vai lá chamar, Samuel! Eles estão assistindo o jogo! Vamos! Eu preciso ganhar bebê! Tá, meu amor! Fica aqui esperando que eu vou lá ver onde estão esses médicos! Esses médicos sem vergonha, ao invés de atender as pessoas, ficam assistindo o jogo! Ah, querido! Mas não demora! Eu preciso do médico! Não é para você vir! Eu preciso do médico! Por favor, o médico! O médico! Gente, a minha esposa está... Vocês estão assistindo o jogo da Copa? É claro que nós estamos assistindo o jogo da Copa! Que país você vive? Calma, gente! Calma! Vai sair um gol aqui! Ai, não! Não foi dessa vez! Ah, vai lá! Chuta a bola! Ai, não acredito! O moço não vem atrapalhar aqui, não, hein! Mas vocês têm que trabalhar, gente! Apesar que não faz mal assistir um pouquinho o jogo também! É, assiste o jogo! Vai! Olha lá! Olha lá! Nossa, vocês acreditam, né? A mulher quer ter bebê logo hoje! Eu nunca vi! Vai só para atrapalhar as coisas, né? Ai, meu Deus! Cadê esse meu marido? Foi lá procurar um médico e acabou ficando! Não é possível uma coisa dessas! Acho que eu mesmo que vou ter que procurar um médico para fazer meu parto! Brasil! 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 Oh, meu amor! Vem aqui! Oh, quase saiu outro gol! Brasil! Brasil! Mas, será possível? Eu preciso ganhar bebê, gente! O que está acontecendo? Senta ali na cama, ali, perto daquele atropelado ali! Brasil! E no segundo tempo você tem um bebê, meu amor! O que você acha dessa ideia? Não, não, não! Eu preciso ganhar um bebê agora! Vai! Não, não, não! Chuta a bola, Richardson! Eu não admito isso! Eu pago esse convênio! Eu quero ter o meu filho agora! Ai, meu Deus do céu! Será possível? Justamente no jogo da cova aparece uma grávida aqui querendo ganhar bebê! Ai, doutora! É melhor você ir logo lá fazer o parto da minha bebê! Senão ela não vai deixar você assistir o jogo não, viu? É isso mesmo! Vamos, doutora! A senhora precisa trabalhar! O meu filho está querendo nascer! Ainda bem que eu não sei fazer parte! Não era uma dela fazer! Ai, tá bom, tá bom! Vai! Pode vir me acompanhar aqui! Vai! Vamos logo ganhar esse bebê! Olha aqui, Samuel! Você fica aqui quietinho! Daqui a pouco o nosso bebê vai nascer! Ai, eu posso ficar aqui então, meu amor? Eu posso ficar aqui! Não, quer dizer, é claro que não! Você tem que me acompanhar! Você vai ficar assistindo o jogo da copa? Vem logo, Samuel! Mas, meu amor, eu não sou médico! Anda! Vamos! Ai, tá bom, tá bom! Contudo, eu também! Nossa, pelo amor de Deus! Vamos, Pedro! Anda logo! Você vai acabar perdendo o lance! Calma, querida! Calma! Me deu sede! Eu só estou pegando uma coisa que já estou indo! Não, amor! A Sérvia está invadindo o campo! Está vindo! Não, não, não! Calma! Vai, vai, vai! Ai, amor! Pedro! Pênalti! Foi lá! Meu Deus do céu! Ai, não acredito! Ai, eu não acredito, Pedro! Seu burro! Oh, meu amor, o que foi que eu fiz? Não é você! É esse outro burro aqui! Derrubou o cara na grande área! Mas... Calma! Calma, querida! Calma! Você tem pressão alta! Se você ficar nervosa assim, vai passar mal! Ai, fica quieto! Caraboca você também! Ai, meu Deus do céu! Não, como pode uma matura dessa do jogo fazer pênalti? Calma, querida! Calma! Só foi um pênalti! Não foi um gol ainda do adversário! Querida, calma! Calma! Meu amor, eu acho que eu estou sentindo alguma coisa aqui! Ai, está vendo só, Clara? Eu falei para você não ficar estressada que você tem pressão alta pode acabar fazendo mal para a nossa filhinha! Peraí, 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 Pedro! Só um momentinho! O que foi, meu amor? Está doendo aqui! Peraí, peraí! Ai, não é nada não! Eu acho que eu fiquei nervosa! Eu fui apenas dos gases! Ai, eu não estou acreditando! Ai, nossa, meu amorzinho! Deixei um pouquinho aqui para trás! Está um cheiro meio desagradável aqui! Fica quieta! Vai! Você dá uma esbofa muito maior lá à noite! Você pensa que eu estava dormindo, né? Olha lá, Clara! Olha lá! Vamos prestar atenção! Ele vai bater o pênalti! Olha, meu amor! Eu não quero nem ver esse lance agora! Eu vou fechar os olhos aqui e você me fala, tá bom? Tá bom, tá bom! Calma, calma! Ele vai bater o pênalti! Vai bater o pênalti na bola agora! Deu um beijinho na bola! Deu uma distância! Vai chutar na bola! Vai, vai, vai! Gol! Ai, meu Deus! Querida! Ai, eu não acredito! Querida, o Brasil acabou sofrendo um gol! Sai daí debaixo do sofá, vai! Eu vi, querido, sofreu um gol! Eu vi! Nossa, nós estávamos ganhando, tio! Eu vou zero! Calma, meu amor, calma! Calma, só faz 20 minutinhos que o jogo começou! Olha, meu amor! Ainda tem muito jogo pela frente! O Brasil fez um gol! E agora o outro time fez um gol! Está empatado! Não está perdido ainda! Está empatado, mas não pode! Você sabe muito bem! Eu fico toda noite sonhando o que aconteceu com a Alemanha naquela copa! Vai acontecer de novo! Mas, Clara, se você ficar nervosa, a sua pressão vai aumentar, querida! Ele pode fazer mal para a nossa bebê! Não fica assim, não! Olha lá, olha lá! Olha lá! Ele está indo de novo! Ele está indo de novo! Ah, não fica assim, Clara! Eu estou sentindo agora umas contadas, Pedro! Ah, meu amor! Meu amor, é gases! Vai para o banheiro, vai! Ai, meu medo! Eu acho que não é gases desse jeito! Como assim não é gases, Clara? Ai, eu estou sentindo uma dorezinha aqui! Ai, meu Deus! Querida, querida! Calma, calma, calma! Vem cá comigo! Eu vou te pegar! Vamos para o hospital! Ai, 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 ai! Vamos, querida! Vamos! Vem! Cuidado! Cuidado! Não faz medo! Calma, calma! Ai, meu Deus! Estou indo, estou indo! Ai, minha cabeça! Ai, meu Deus! Ô, Clara, Clara! Cadê o carro, Clara, que estava aqui? Ai, eu não sei de carro nenhum! Estou doendo muito! Para de fazer minha pipoca! Tá, tá bom! Vamos para o hospital! Fica logo ali! Ai, mas que coisa! Essa mulher foi resolver ganhar bebê justo hoje no dia do jogo da Copa do Mundo! Ah, mas tudo bem! Pelo menos dá para assistir o segundo tempo do jogo todinho! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Calma, querida! Calma! Ai, doutora! Doutora! Ai, o que foi? Não acredito! Mais uma grávida! Doutora, eu vou ter minha mãe, doutora! Doutora, por favor! A senhora precisa fazer o parto da minha esposa agora! Ela está querendo ganhar bebê! Ah, não! Agora não! Agora eu vou assistir o segundo tempo da seleção! Já veio uma outra grávida aqui! Eu já tive que parar para fazer o parto! Agora não dá, não! Doutora, está doendo! Por favor! Ô, doutora! A senhora não é a médica que faz os partos aqui do hospital? A minha esposa está querendo ganhar bebê, doutora! A minha bebezinha vai nascer! Pedro, para de conversa! Vai, vai de logo essa porcaria desse hospital! Ai, meu Deus do céu! Eu perdi o primeiro jogo da seleção! Eu não acredito! Vai, vem! Me acompanha! Vai, vai! Não se lembra disso! Agora vocês vão ter que jogar com um jogador a menos! Enfermeira Aguinaldo! Enfermeira Aguinaldo! Ô, doutora! Você não vai acreditar! A Sérvia foi expulsa! Teve um jogador que foi expulso! Eles vão ter que jogar agora com um jogador a menos! É, tá bom! Só que agora quem vai assistir o finalzinho do jogo sou eu! Anda, vai lá na sala da maternidade entregar os bebês para as mães! Mas, doutora, como assim? Só falta 20 minutos para acabar o segundo tempo! O Brasil precisa virar! É, eu sei, ô enfermeira Aguinaldo! Mas eu perdi praticamente o jogo inteirinho tendo que fazer o parto dessas duas grávidas! Agora, nada mais justo do que você ter que entregar os bebês para elas e passar as informações, não é? Ah, tá bom então, né, doutora? Tudo bem! É claro! Lá na maternidade tem televisão? Eu posso estar assistindo lá também? Olha, seu Aguinaldo, você precisa entregar o relatório para as mães e entregar os bebês! E não esquece de falar para elas que... Doutora Aguinaldo, você só pode me ouvir? Desculpa, doutora! Então, tá bom! Não esquece de falar para elas que elas já estão liberadas, que está tudo bem com os bebês e que elas podem ir embora, tá bom? Ah, tá bom, doutora! Agora, deixa que eu assisto o finalzinho do jogo, hein? Tá, pode deixar! Ó, deixa eu te falar aqui, ó! É, é, o juiz expulsou o jogador da série! O senhor pode ir, por favor, que os bebês precisam ser liberados? Ah, tá bom, doutora! E não esquece de falar para elas o que eu te falei! Ah, então quer dizer que eles estão jogando com jogador a menos? Mas você é ótimo para o Brasil! Deixa eu até dar uma descansadinha aqui assistindo o jogo! Ah, puxa vida, tudo eu! Só porque eu sou um técnico, quando eu sou médico, fica abusando de mim! É, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que pegar bebê, tem que depois, tem que, é, ah, dá licença! Eu nem lembrei o que foi que ela fez! Deixa eu ver se eu consigo olhar o jogo daqui! Ah, puxa vida, não consigo! É melhor eu fazer logo o que ela falou e dar o pé daqui para ir ver o finalzinho do jogo! Deixa eu ver aqui, qual que é o bebê mesmo que ela disse? Esse aqui, esse aqui é para sala 20, não, eu acho que esse não é para sala 20, eu acho que é esse aqui, e agora, meu Deus, eu não estava prestando atenção, e o pior é que se eu falar para ela que eu não estava prestando atenção, ela vai me dar outra divertência! Deixa eu colocar esse bebê aqui, eu acho que é esse, esse vai para sala 2, e esse, oh caramba, é, mas eu acho que, eu acho que é isso mesmo, ah, também se não for um ecoprograma, ah, puxa vida, meu amor, se chegassem logo com o nosso bebê, a gente ia embora e ia assistir o restinho do jogo em casa, porque essa porcaria dessa televisão só fica passando esse negócio de malhação aí! Ah, para com isso, esquece, já não deu mais para a gente assistir o jogo, a gente deixa para assistir no próximo jogo que o Brasil jogar! Olha, nem parece que você é aquela torcedora vibrante, que estava com os cabelos verde e amarelo, que eu conheci na torcida do Brasil em 94! Querido, mas eu ainda sou aquela torcedora de antes, mas acontece que não tem o que a gente fazer, o nosso bebê acabou nascendo hoje! Meu amorzinho, tem uma coisa que a gente não pensou ainda, como ele está nascendo hoje, que é o primeiro jogo do Brasil, o que você acha de a gente chamar ele de selecionido? Hã? De seleção! Para com isso, Samuel, de jeito nenhum, meu filho jamais vai ter esse nome! Zagalo! Deus me livre, o nome dele vai ser Davi! Davi? Sim! Davi, mas, meu amor, Davi, Davi não, né, meu amor? É, se nascesse na igreja, podia ser Davi, vamos colocar o nome dele de Dunga, então, o que você acha, meu amor? Hã? De jeito nenhum, que vai ser chamada Dunga? Com licença, com licença, eu vim trazer aqui o seu bebê! Ué, mas colocaram uma roupa rosa no meu filho? É verdade, o que está acontecendo aqui, ô enfermeiro? Ah, me desculpa, tá? Mas só que as saídinhas de Brasil, da seleção, acabaram, então é essa mesmo! Não, querido, não é menino não, é menina! Ela está falando porque eu acho que você está confundindo! Olha, meu filho, eu tenho certeza que é o menino, tanto é que nós estamos aqui escolhendo o nome do jogador aqui, que vai ser ele! Ah, não, gente, vocês estão me confundindo, olha, vocês já me atrapalharam, o meu dia estava muito bom, até você ter o seu bebê e acabar com o meu jogo que eu estava aqui esperando o dia inteiro! Tá, tá, mas eu achei que eu estava grávida de menino, no exame que eu fiz... Achou errado, senhora, vamos parar e prestar atenção quando tiver as coisas acontecendo, tá bom? Ó, pega aqui o seu neném, vai que eu não estou bom não! Então, a minha filha é uma menina, é isso? Ah, meu Deus do céu, se é filha tem que ser menina! Você não estudou não, senhora? Pega a tua filha, por favor, aqui, que eu estou perdendo a paciência! Ah, claro, claro! Tá bom, tá bom, amigo, não precisa falar desse jeito não, mas deixa eu te perguntar, o Brasil já fez o segundo gol? Samuel, para com isso, a nossa filha acabou de nascer, vamos embora! Vamos falar nisso, eu vou lá dar uma olhada se já fez! Mas, meu amor, nós temos que saber, né, se o Brasil fez o segundo gol! Ah, esqueci de falar, a médica disse que está tudo bem com a filha de vocês e que vocês já podem ir até para casa, vai! Ah, que ótimo, que ótimo! Ela vai atrapalhar a outra pessoa! Ah! Ah, então tá bom, vamos, querido, vamos para casa! Nossa, mas esse cara aí, eu acho que ele não gosta do que ele faz, viu? É, vem, meu amor, levanta! Agora pronto, estão querendo me ensinar a trabalhar! Não é esse neném, não é esse neném! E quem sabe de que neném é? Sou eu que sou profissional, viu? É, isso aqui, agora eu acho que é você, né? Tá bom, vamos lá, agora que é sua vez! Ah, Clara, mas será possível? Para de reclamar, querida, já deu tudo certo, a nossa filhinha já nasceu, daqui a pouquinho vamos trazer a nossa bebezinha para a gente conhecer! Com licença, aqui está o filho de vocês, parabéns, volte nunca, tá? Ah, ah, mas espera aí, enfermeiro, na verdade nós temos uma filha, não é? Um filho não, acho que você está enganado! É, sim, enfermeiro, sim! Ah, olha só, eu errar uma vez, eu estava até pensando que poderia ser, mas eu errar duas vezes é impossível, né? Mas sabe o que é, senhor enfermeiro? Fala! É que no exame que a gente fez, deu que era uma menina, e agora você está trazendo um menino! Ó, vocês estão colocando em xeque o que eu estou falando, vocês vão acreditar no enfermeiro aqui que está fazendo estágio há duas semanas, ou em um médico que fez o ultrassom de vocês? Ó, meu amor, isso é normal acontecer, o nosso filho realmente é um menino, acontece, não acontece, enfermeiro? É, eu acho que é porque você queria muito e eu estava pensando que era uma menina, né? Sim, meu amor, não tem problema! É, tá bom! Ele é muito, olha, ele parece até comigo! Dá para ficar aqui, enfermeiro, por favor! Parece sim, o branco do olho, toma aqui! Ó, que lindo, querida! Olha, gente, eu vou falar para vocês, a doutora falou que vocês podem sair daqui imediatamente, tá? E vocês não precisam voltar e nem ligam para cá e para de encher o saco, tá bom? Tá bom, tá bom! Tá vendo só, querida? A gente já pode até ir embora! Ah, é, amor! Na verdade, eu estou até feliz porque eu acho que eu queria um menino mesmo! Então, tá vendo só, querida? Deu tudo certo no final! Isso! Agora você ouviu o que ele falou, nós podemos até ir para casa! Eu acho que dá tempo de a gente pegar os cinco minutinhos do final do jogo! Ai, meu amor! O jogo tinha que ter esquecido! Vamos lá! Vamos! Querida, vamos lá! Anestesia! Acho que foi anestesia! Vamos lá, então? Vamos, meu amor, vamos! Eu acho que ainda dá tempo de assistir o finalzinho do jogo! Samuel, esse aqui não parece o carro do Pedro? Ah, meu amor, você acha que só existe um carro desse aqui, verde, em Brookhaven? Meu amor, hoje em dia o que mais tem é carro verde e amarelo nas ruas! Tá bom, vamos lá, vai! É, vamos lá! É, até por isso que eu pintei o mundo! Deixa eu ligar aqui a televisãozinha do carro! Ah, boa ideia, meu amor! Vamos torcer! É, é, minha filhinha! Meu amor, o que precisa de chamar ela de Neymar? Ai, meu amor, o pior de tudo é que a gente vai ter agora que andar nesse sol quente com o nosso bebê! Não, querida, não! Olha, eu lembrei que eu deixei o nosso carro na oficina e eu pedi pro Matheus trazer! Olha, ele tá ali atrás! Ah, nossa! Mas o Matheus é muito eficiente! Olha, você tem que sempre deixar o nosso carro na oficina dele, tá? É, vamos, querida! Quem sabe dá tempo da gente pegar o final do jogo! Vamos! Tá vendo, filhinho? Papai pensa em tudo! Oh, querida, o que você acha da gente passar naquela loja de roupas infantis de comprar uma roupinha da seleção pra ela! Ué, esqueceu da Copa? Ah, não, não esqueci não, meu amor! É lógico, é depois do jogo, né? Que eu tenho certeza que o Brasil vai virar esse jogo! Pedro, você tá muito lento! Eu sei que nós estamos com criança novinha aqui no carro, mas você pode acelerar um pouquinho mais! Ah, então tá bom, querida! Eu vou acelerar, eu vou acelerar e vou cortar caminho também! Eu tenho um caminho mais rápido! É verdade! Olha, toda vez que você corta caminho, dá uma coisa errada! Cuidado que eu vou acelerar agora! Tá bom! Meu amor, eu não acredito! Ele vai fazer o gol! Pedro, cuidado! Samuel, você bateu no nosso carro! Ah, foi esse imbecil que entrou na contramão! Pedro, você não tá vendo? Ele bateu no nosso carro! Oh, Clara, meu amor, volta aqui! Você está com o nosso bebê! Oh, que história é essa que eu bati no carro? Mas peraí, esse aí é o Pedro? Oh, querido, o quê? É a Laís! Clara, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô vindo da maternidade, acabei de ganhar o meu neném! Mas eu também acabei de ganhar a minha bebê! Oh, mas o bebê de vocês não era a menina? Sim, mas o enfermeiro que tá de plantão hoje no hospital falou que eu me enganei, que era menino! É, e aí acabou nascendo um menininho! Oh, mas peraí, o plantonista falou pra gente que a gente também se enganou, mas eu tinha certeza que o nosso era menino! É verdade, agora eu tô me lembrando, vocês tinham falado que o filho de vocês era um menino! Ei, peraí, será que tá tudo certo mesmo ou será que foi aquele pateta que trocou? Gente, 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 calma, calma! Só pode ter acontecido uma coisa! Se o meu bebê era menino e acabou nascendo menina, e o da Clara era menina e acabou nascendo menino... Eu acho que trocaram os bebês! É isso mesmo, eu acho não, eu tenho certeza! Ai, mas eu sabia que ele tava fazendo coisa errada porque ele queria assistir o jogo do Brasil! Tudo isso por culpa do jogo, eu tenho certeza! Eu tinha certeza também que a menina... Me devolve, me devolve o meu bebê! Fala, eu quero o meu bebê de volta! Ai, assim tá melhor, Laís! Ai, minha menina, graças a Deus, agora eu tô com o meu filho! Nossa, mas que coisa, que confusão! Não dá nem pra entender o que tá acontecendo aqui! Gente, peraí, vocês estão ouvindo isso? É mesmo? Eu acho que vai sair um... Uau, hein? Presta atenção, presta atenção! Jogou para a direita, rodou para a lateral e cabeceou! É gol! Gente, gol do Brasil! Alfa, 37 do segundo tempo! Eu sabia que o Brasil ia ganhar! Ai, gente, eu tô muito feliz! O Brasil só me dá orgulho! O Pedro ganhou aquela nossa aposta e eu falei que ia ser 2x1! Ah, não, você falou que era 3x0! Ah, não, eu lembro o que tem que ele que fosse que ela foi o meu filho! Não, eu lembro o que você fez! 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 Obrigado.